e aí galera seja bem vindos a mais um vídeo aqui do canal charmos miniaturas hoje mostrar aqui pra vocês aqui a polícia militar montada aqui na s10 porém sem controle remoto prontinho aqui já com giroflex sirene os adesivos aqui idênticos aqui da polícia militar placa personalizada agora só falta colocar aqui ó o nome do rapaz da esposa dele na frente atrás consegui colocar uma plaquinha que legal que fez mais fácil possível aqui da realidade e do lado aqui ó o ônibus aqui da princesa dos campos vocês que tinha visto aqui ó aquela tinta fluorescente aqui tá o resultado aqui tentei aproximar o máximo aqui com esses traços aqui laterais ó foi o que deu aqui lá na gráfica lá pedi para copiar essa cor dessa tinta aqui para o coreodral porém ficou mais próximo possível que pode ser feito pedi para colocar aqui no itinerário curitiba e capitão piscaleta farol luz de posição certa lateral luz de freio prontinho aqui eu fiz mais dentro do possível aqui de acordo com as fotos aqui que ele me deu e sem dizer que eu ia colocar aqui o traço aqui verde fluorescente da cor aqui fechando aqui assim fazendo tipo um anel aqui ó na frente e atrás e aqui já tá prontinho já aqui a tampa traseira que abre tudo fechar aqui para vocês os botões ó os botões eu coloquei tudo aqui embaixo aqui um juntinho do outro aqui assim ó esse aqui é da sirene aqui ó aqui é o som o sirene está saindo aqui embaixo aqui onde na verdade aqui parece passar no escapamento aqui é uma etiqueta que é da charmosa miniatura que comecei a fazer para colocar meus produtos aqui é que chave de liga e desligue para o giroflex estrobo e aqui para mudar a função de giroflex mostrar aqui para vocês aqui agora que o Canadians ryDriao aqui do Corinthians Aqui ó, consegui pegar lá na gráfica lá, adesivo do Corinthians aqui, vamos montar no ônibus aqui, cor de ouro, oxi, consegui desenhar mais ou menos aqui o vidro do ônibus aqui pra ficar no adesivo, inveco, o site fiel torcedor igual tem no ônibus de verdade, aqui é como se fosse a parte traseira, vou pintar aqui da cor de ouro, vou pintar com a tinta spray, pegar lá na gráfica lá, agora é só imprimir e tacar no próximo ônibus do Corinthians, valeu! Tchau!